Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando se inscreve no meu canal, Deus abençoe todos vocês acabamos de fazer o prantio das mudinhas do coentro do maranhão que a gente pegou ontem esse aqui está com as barras cheias de semente, mas estão verdes ainda esse outro aqui é o lado que está um pouco meio murchinho eu consegui pegar a semente dele um pouco mais seca e vamos mandar para a Maria, ela fez um comentário ontem, uma mulher daqui de Pernambuco entrou em contato comigo e pediu as sementes, então acabei de colher, vamos fazer aqui um procedimento para mandar ver correios até a casa dela então quero agradecer meus inscritos por estar acompanhando, comentando, compartilhando, se inscrevendo Deus abençoe todos vocês, o que eu puder fazer para trazer um pouco da natureza, do jardim, do pajagismo e aprendemos juntos, aqui no canal Jardim do Ed aprendemos juntos alguns amigos também quiserem fazer algum vídeo do seu jardim dedicando para o canal Jardim do Ed pode mandar para mim, pode pegar meu zap, que eu vou estar postando aqui no nosso canal e assim a gente foi uma amizade muito boa, a gente conhece várias pessoas por todo o nosso Brasil e até fora do país fiquem todos com Deus, um forte abraço